Fala galera, vou fazer uma resenha sobre esse zine sensacional, olha aqui Um zine brasileiro coletivo do Dungeon Crawl Classics Então esse zine, que é o volume 0 e esse ano vai sair o volume 1 Ele foi lançado em dezembro de 2018, é um zine de capa muito boa E papel pólen, tá? Papel pólen, material muito bom Vou mostrar aqui rapidamente a galera que trabalhou na confecção, quem construiu, quem juntou o XP para montar esse zine É o Adolfo Montenegro, o Bruno Porosaico, vou comentar aqui, o João Guilherme, o Rafael Nicoletti, Tony Simplício e a galera do Facebook em geral O Bruno e o Paulo Henrique fizeram as ilustrações, o Bruno trabalhou também no layout, na organização geral e o Rafael Nicoletti na revisão E a ideia desse zine, a sacada dele é simular, olha só Eles falam que existe um zine americano, que é o The Gog Farmers Almanac Então a gente tem que acompanhar, vou ver um pouco sobre isso ainda Que é um zine super maneiro do DCC lá nos Estados Unidos E eles, inspirados nisso, resolveram trazer essa pegada para o Brasil É um zine sem fins lucrativos, então a ideia é estimular a mesma comunidade Olha lá, sangue e almas para Gygax, Arnison e o Goodman Eu também acho É uma homenagem muito grande ao Appendicine, o DCC E essa pegada é muito forte na OSR Então o zine, qual que é a constituição dele? Ele se trata de quê? Eu falei lá no unboxing que essa arte aqui, você bate o olho e sabe que é do Bruno Porque olha aqui, é o mesmo tipo de arte Esse aqui é umas tabelas, que a gente tem no DCC É um livro curto, só de tabela, para você ter acesso rápido às tabelas Que eu peguei num kit há um tempo atrás E você bate o olho aqui na arte, você sabe que é do Bruno Você sabe que isso aqui é coisa do Bruno Prozaico E aí eu vou falar agora sobre a confecção desses zines, saca só O primeiro capítulo, a primeira parte, é motivo para se aventurar O que é isso? É uma inspiração para você, se você quiser rolar uma tabela com um D30 Usando os dados estranhos do DCC Eu fiz aqui até uma brincadeira no unboxing Você sorteia uma justificativa para começar uma aventura Isso serve até para o DM, para o juiz A ter um estímulo para a improvisação Ele sorteia ali e pensa numa ideia de como começar a aventura Que eu achei bem legal O zine também tem essa parte muito legal, que chama Melhor Amigo É uma regra do Adolfo Montenegro A ideia é o seguinte Abandonado, sujo e largado para morrer, ele te resgatou Assim nasceu a nossa amizade Aí ele conta uma historinha que isso aqui só é liberado para jogador que tem, na vida real, um pet Então eu tenho meus peixes aí, eu tenho meus gatos, eu posso E a ideia é a seguinte Você sorteia uma tabelinha para ver qual animal pode ser o seu pet E aí tem até os atributos deles, compatível com DCC e RPG Muito legal Aí tem uma coisa que eu já estou usando na minha aventura e eu vou usar isso aqui como XP Com certeza, eu estou usando na minha aventura o adamantium Mas olha que bacana, chama Metal Iron Blast E a sacada disso aqui é você ter um metal indestrutível, olha que inspiração bacana É você ter um metal indestrutível que veio de repente de meteoro, desse tipo de coisa Como que ele poderia ser adquirido na forma de poeira cósmica Na forma de herança aliás, como que ele poderia ser adquirido por um personagem após o funil Foi uma herança, como é que foi, foi uma recompensa Você pode sortear uma tabelinha com um D7 Aí tem os efeitos desse metal Então é uma pegada muito bacana para você trabalhar com isso Que eu achei muito boa, uma pegada Aí ele traz, o Bruno aqui traz uma parada que eu já uso Mas eu não uso com a pegada do Dungeon World não Mas ele traz uma regra opcional, que é você mexer na cadeia de dados Então os testes mais difíceis, você usa dados menor, mexe na cadeia para baixo E os testes mais fáceis, você usa dados maiores E as dificuldades são fixas Então 9 ou menos é uma falha Entre 10 a 14 é uma falha, com consequência acima de 15 é um sucesso Eu uso parecido, mas eu uso nas dificuldades do DCC Eu já fiz uns rulings, com 5 ou menos Entre 5 e 10, entre 10 e 15 e mais de 15 Depois eu faço um vídeo falando como eu faço Mas eu acho bacana Eu gosto dessa possibilidade de ruling, né? Aí aqui tem ataques grotescos Também é uma regra do Bruno Que é formas de você mirar, por exemplo, na mão Tentar decepar, tá vendo aqui? Para deixar o jogo mais mortal Que é legal também, você pode fazer ruling Pega isso aqui como inspiração e faz um ruling muito bacana Aí lá no unboxing que eu falei O que é Xiondrofai? A ideia é ser uma divindade, né? Você tem aqui uma possibilidade de ser um patrono Que é um dragão cósmico E aí tem todas as regrinhas Para você que for um clérigo tiver O clérigo, não tenho certeza se é só para clérigo aqui Ou se pode ser patrono de mago também Ah, de mago Conhecido por muitos magos Então é um patrono novo do jogo Que é conhecido como um dragão cósmico, né? Que eu achei legal também Eu não gosto muito do clérigo não, mas Mas eu acho legal Aí tem todas as regrinhas para isso, né? Aí o que significa Cavaleiros do Monte Arcádio? Eu não vou dar muito spoiler Porque isso aqui é uma aventura É uma aventura com a pegada de fuga Então, cara, muito legal Eu achei muito bacana essa aventurinha Uma aventura principalmente para nível 0 Mas nível 1 você pode adaptar para fazer em outros níveis Mas a ideia é você estar aprisionado E você ter que fugir Então ele traz o mapinha aqui Olha que legal Ele traz os mapinhas Muito bacana Muito, muito, muito bom E eu gostei muito O próximo funil que eu for fazer Talvez eu vá fazer com essa pegada aqui E a outra Que é a lenda do mão de carangueja É também uma aventura Uma aventura para nível 2 Mas você pode flutuar Para colocar em níveis diferentes Que eu achei muito legal Uma outra aventurinha Então é disso que se trata esse zine O zine ele traz então Essas duas aventuras Algumas regras opcionais Uma tabela aleatória A ideia do melhor amigo Então o que é zine? Não sei se vocês sabem O que é a ideia do fanzine? O que é isso? Ele é um zine Ele é produzido pela própria comunidade Sem fins lucrativos De modo a trazer mais conteúdo para o jogo Então essa é a proposta E esse aqui do DCC está muito bem feito Você pode pegar lá no dungeonista Eu vou deixar de novo na descrição do vídeo Porque eu achei o material incrível Pelo que eu entendi Eles lançaram no final de 2018 Esse ano deve sair o segundo Pelo que eu entendi Eles vão lançar anualmente E eu achei o material tão bacana Que eu vou ir lá Vou procurar entrar em contato com eles Que eu quero poder dar a minha colaboração Se eu puder Muito bom E é isso Uma resenha rápida Eu recomendo muito Mas morra Um zine muito bacana Do DCC RPG É isso Valeu galera E era